Itaú é condenado a devolver valor de cliente que fez transferência errada Cidade Rio de Janeiro, Uau, Folha Ples O Banco Itaú foi condenado em segunda instância a indenisar um cliente do Estado de São Paulo após não prestar nenhum auxílio em um caso de transferência errada por decisão de desembargadores da 15ª Vara de Direito Privado do TJ São Paulo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o banco deve devolver o valor de R$ 1.415 com correção monetária e juros De acordo com autos, o cliente transferiu o valor para a conta errada e comunicou ao banco em três minutos Contudo, o correntista não recebeu qualquer resposta ou sugestão de como resolver seu problema O caso foi publicado inicialmente pelo portal Consultor Jurídico e confirmado pela reportagem Em primeira instância, o cliente não tinha conseguido a indenisação revertida Agora, o desembargador Mendes Pereira, relator do recurso, reconhece que o erro inicial foi do cliente que errou a digitação da conta a receber o valor, mas ressalta que a falta de resposta do banco evidencia a fala na prestação do serviço, quando deveria ter bloqueado a operação e instaurado o procedimento interno administrativo O magistrado ainda indica que o banco poderia ter entrado em contato com o cliente que recebeu o valor errado para viabilizar o estorno e comunicar ao cliente que realizou a transferência sobre a resposta negativa ou positiva, mas nada disso foi feito Mendes Pereira explica que o valor depositado receberia correção boletária desde o dia de transferência mas os juros contarão a partir da decisão Mendes Pereira